Vovô, vovô! Fala meu netinho, o que você quer? O que é esse tal de Bloodborne que eu encontrei nas suas coisas? Bloodborne, quanto tempo que eu não ouço falar disso, já faz 50 anos, rapá. Nossa, esse jogo aí foi algo fenomenal na minha época. Só que desde 2015 a gente nunca mais ouviu falar dele. Infelizmente ficou esquecido aí pela história. Pois é, meu netinho, vai lá brincar, vai. Isso daí era coisa da época das TVs de LCD. Isso nem existe mais. Agora me dá licença que eu vou ver aqui o meu semanal de One Piece. Esquece esse negócio de Bloodborne, nem se aprofunda que você só vai se machucar igual o vovô. Não, eu não quero Bloodborne 2 mais. Não, não me entendam errado. Não quer dizer que se a From Software e a Sony lançarem um Bloodborne 2 ou anunciarem um Bloodborne 2 ou um remaster, eu não vou ficar mega alegre. Eu ficaria alegre da mesma forma que alguém fiesse e me desse um Peugeot 206 e eu usaria ele ali por dois meses até ele simplesmente explodir. Mas a questão é que já tá ficando saturado pra mim essa questão toda de hypar e esperar um remaster ou um Bloodborne 2 pela Sony e a princípio nada vai acontecer. E eu comecei a pensar um pouco nisso e falar Cara, realmente eu já nem ligo mais tanto pra um Bloodborne 2 e pra mim existem tantas outras formas da gente aproveitar este jogo que não seja um Bloodborne. E como assim? Pera aí que a gente já vai explicar isso aí. O Bloodborne foi lançado em 2015 em parceria da From Software com a Sony e o próprio Miyazaki falou que ele conseguiu fazer tudo o que ele queria naquele jogo e é um jogo fenomenal. É terror cósmico, é alienígena, é mulher grávida de alienígena, lobisomem, tem vampiro. É um negócio fenomenal, velho. É incrível o Bloodborne. O jogo fez um certo sucesso entre a fanbase e Souls, obviamente. Mas devemos confessar que o Bloodborne não é um jogo que vendeu tanto. Bem, se a gente for analisar os títulos de vendas, ali o Bloodborne ele vendeu em torno de 2 milhões de unidades. E quando você tem jogos como Horizon, Spider-Man, Uncharted, tudo acima de 10 milhões de unidades. Tipo, 5 vezes mais que o Bloodborne. Então, por que eu vou virar os olhos para uma franquia que só vendeu 2 milhões para uma que vende garantido 10 milhões, sabe? Por que que eu sei que eu vou vender o The Last of Us Part 1 Remake mais de 10 milhões de unidades, garantido quase, para fazer um Bloodborne que pode ser duvidoso nas vendas, por mais que Elder Inc. tenha feito sucesso lá atrás. Então, por um lado, eu tento entender o ponto de vista da Sony, além do meu lado de fã. Mas, ao mesmo tempo, eu fico bem triste. Porque, ainda assim, hoje em dia, eu acho que Bloodborne poderia ser um bom título, uma boa adição para a plataforma, apesar das vendas não serem tão garantidas quanto um God of War da vida. O jogo cresceu muito em popularidade de 2015 para cá. Principalmente agora com Elder Inc., que vendeu astronômicos números. Mas, então, o que aconteceu e por que eu acho que não vai ter mais um Bloodborne 2 e nem sequer um Bloodborne Remastered? Então, né? Simplesmente pelo fato de que a Sony já deu vários indícios de que ela não está focada nesse projeto por enquanto. O jogo parece que faleceu mesmo. Ela pegou e modificou a equipe, desmontou o estúdio da Diablo Studio, que fizeram parte do desenvolvimento de Bloodborne, além de outros jogos, e realocou funcionários. Então, tipo, todos os caminhos levam a entender que não vamos fazer Bloodborne agora, deixa pra lá, sabe? Então, assim, Bloodborne 2 é uma possibilidade, pra mim, muito longe do que a gente pode ter, tá? E, pra mim, a Sony vai investir muito mais nos seus outros títulos mais certos e deixar isso de lado. E eu não falo isso bem por achismo, não. É porque a maioria das coisas, dos argumentos, levam a entender que a Sony não está nem um pouco interessada neste jogo fenomenal que todos nós amamos. Recentemente, inclusive, no Twitter, o Jason Schreider, que é um insider e ele tem diversas informações por dentro da empresa e já acertou várias delas, ele simplesmente chegou e respondeu um fã perguntando onde estava o Bloodborne Remastered. Ele falou que não poderia falar de uma coisa que não existe. É, mais uma evidência aí. E, assim, cara, eu entendo que os fãs gostam muito. E, pra mim, o Bloodborne, por exemplo, ele é o melhor título do Soulslike da franquia ali criado por Miyazaki, pela sua temática ser maravilhosa, pelas suas músicas, pelos seus inimigos, chefes e a viagem toda que é esse jogo fenomenal. Mas, a gente tem que aceitar os fatos e parar de se iludir um pouco. Algo que eu fiz muito em outros vídeos. E a gente criou meio que uma histeria coletiva por isso. Era qualquer coisa relacionada a Bloodborne que a gente já achava que era um Bloodborne 2. O cara falava, Ai, que legal, comprei uma estatueta do Bloodborne. O cara era primo do dono da Sony. Era Bloodborne 2 já pra galera. Mas não é bem assim. E, né, eu entendo esse lado de fã da gente querer muitas coisas e qualquer coisa de a gente especular. Eu não sei, inclusive, qual mais sofre com essa questão. Se é o Bloodborne ou se é o Silent Hill. Bem, pelo menos pra gente que é fã da FromSoft e do Jogos Souls, a gente ainda recebe os Jogos Souls. Já os fãs de Silent Hill. E, bem, o que eu acho sobre isso? Eu já me desíludi sobre Bloodborne. Isso quer dizer que eu não quero mais nada do tipo? Não quero mais um Bloodborne? Não. Como eu falei, se vier um Bloodborne 2, meu Deus do céu, eu vou pular de alegria. Vou ficar muito alegre. Só que eu simplesmente já perdi essas esperanças. É mais ou menos isso que eu quero dizer aqui. Mas nem tudo está perdido. Por quê? Bem, nós podemos voltar lá pra 2009. Vocês lembram desse títulozinho maravilhoso? Chamado Demon's Souls? Então, o Demon's Souls, ele não foi um sucesso de vendas. Ele se vendeu depois com o tempo. E qual que foi a ideia da FromSoftware? Vamos lançar um Demon's Souls no PC. Mas, a gente não tem o nome do jogo. O jogo não é nosso. Ele mais ou menos pertence à Sony. Dark Souls. Vamos lançar pra todas as plataformas? É nóis. E o sucesso foi estrondoso de Dark Souls. Eu acho que todo mundo sabe dessa história. Então, qual que seria a esperança para essa maravilha? Pra mim, não acho que deveria mais ter um Bloodborne. E sim, um novo sucessor espiritual, cara. Olha que maravilhoso que seria um jogo, nessa temática de Bloodborne, um sucessor espiritual nato, era vitoriana, ET, vampiro, lobisomem, seja o que for que eles queiram colocar, Dark, gótico, com Trick Weapons e música linda e maravilhosa. Só que não precisa se chamar Bloodborne pra isso. E, cara, isso até que é interessante pelo fato de que, primeiro, isso poderia ser multiplataforma, o que seria bom pra atingir vários jogos. A gente não precisaria ficar implorando por um Bloodborne Remastered no PC, igual acontece. Tudo bem que eu acho que mesmo se saísse, ainda teria que sair um Bloodborne no PC pra galera do PC jogar o Bloodborne uma vez na vida. Mas a gente não teria que ficar implorando por isso, e seria uma nova forma de ver um, entre aspas, Bloodborne 2, mas com outro nome. O que, de fato, nem precisa se chamar Bloodborne mesmo, porque o Bloodborne, ele fecha de uma forma interessante o jogo. Ele não te deixa muitas lacunas abertas em questão da história. E eu até já cheguei a especular que, se tivesse um Bloodborne 2, pra mim, ele teria que ser um outro mito, uma outra história, se passando por outra cidade. Talvez algo, uma praga parecida, mas em outra cidade, com outros acontecimentos, com outros seres. Não teria como a gente puxar a história do primeiro Bloodborne pra fazer uma sequência direta, nem nada do tipo. Na verdade, seria algo que acontece com Dark Souls, né? A gente tem os Hollows, a era dos Hollows, que a chama se apaga, mas no Dark Souls 2, que é outra região. E aí, no 3, eles vão e colocam tudo, né? O espaço-tempo, tudo covoluto. Mas, né? A ideia era essa. Então, eu acho que, se tivéssemos um Bloodborne 2, não teria nem como aproveitar muito alguns personagens, alguns chefes, nada do tipo. Eles seriam totalmente em outra região. O que leva, né? E dá abertura pra simplesmente criar uma nova franquia, criar uma nova IP, simplesmente com a mesma temática. Bem parecido, né? Óbvio, com suas diferenças, porque é uma nova IP, mas trazendo essa essência, trazendo essa sucessão espiritual para Bloodborne. Então, eu acho que, pra mim, essa é a melhor opção e por isso que hoje eu já estou bem desacreditado de Bloodborne. Embora a gente comente aqui no canal, porque a gente traz notícias sobre isso, eu já sou aquela pessoa mais cética possível em relação a qualquer coisa aqui de Bloodborne que a Sony veio a falar com a gente. Então, né? A nossa esperança é essa. A gente torcer pro Miyazaki começar a trabalhar num sucessor espiritual num futuro próximo e esquecer um pouco essa ideia de Bloodborne, sabe? E... deixa pra lá. Eu acho que o jogo viveu, nasceu e morreu da melhor forma possível. Da forma de ouro, vai ficar pra sempre sendo conhecido como um dos melhores jogos desse gênero, como um dos melhores Souls Likes desenvolvido pela From Software, como uma das melhores adaptações de Lovecraft de todos os tempos. Por que não uma IP nova? Enfim, eu fico aqui com esse questionamento. Deixa aqui nos comentários o que você acha sobre isso. E, enfim, eu fico por aqui. Um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô e tchau!